E aí, bom dia pra você que acordou agora, boa tarde pra você que tá almoçando, boa noite pra você que tá indo dormir. Esse é um vídeo rápido, só pra dar um aviso, que eu não vou mais postar vídeos enquanto eu não pegar um celular novo, porque é muito ruim fazer vídeo com esse celular, porque primeiro que ele não tem o aplicativo dele de editar a capa, é defasado, é desatualizado, é ruim. Enquanto aquele lá defasinho em meia hora, esse aqui eu gasto quase duas. E outra, esse aqui também não dá pra postar o vídeo direto do celular no YouTube. Eu tenho que passar pro computador, do computador e jogar no YouTube. Então, só vou fazer vídeo depois que eu pegar um celular novo. Talvez, se eu tiver com paciência e coragem, eu solto algum vídeo antes, mas sem capa, sem nada. Só o toscão mesmo. Então é isso. Tá aqui três semanas, aí nos vemos novamente. Bom domingo pra vocês, até mais. Ó, hoje eu filmei olhando pra câmera. E aíachas vai. Vamos lá.